Entre as 19 oficinas temáticas realizadas durante a primeira conferência nacional sobre migrações e refúgio, uma tratou sobre a vulnerabilidade dos migrantes. Eu converso com uma das palestrantes desta oficina, Aline Pedra, que é coordenadora nacional de projeto do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias. Bem, quais são as principais dificuldades que enfrentam os migrantes? Quais são as vulnerabilidades a que eles estão expostos? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem que falar, na verdade, de um processo que pode ser anterior ao processo migratório, durante o processo migratório ou depois do processo migratório. Então, quando eu falo em um processo que é anterior, eu falo, por exemplo, situações que esses migrantes se enfrentam, de dificuldades econômicas, financeiras, até mesmo de violência no âmbito familiar. E isso leva, às vezes, a um processo migratório. Mas nem sempre o migrante tem interesse em sair, nem sempre o fator de expulsão é uma violência ou é uma dificuldade econômica. Às vezes as pessoas têm interesse em migrar para o desenvolvimento profissional, para a educação. Então, o processo migratório é natural ao ser humano. Aí, durante o processo migratório, outras situações acontecem de vulnerabilidade. Por exemplo, a violação de direitos humanos, violências que podem acontecer durante esse processo migratório, o desrespeito aos direitos humanos desses migrantes. E aí, num processo já posterior a esse movimento de transporte, eu tenho a possibilidade de exploração, que é o que acontece, às vezes, no fim da linha, quando a gente fala das situações, por exemplo, de tráfico de pessoas, que está dentro da discussão sobre esse movimento, a mobilidade humana, na verdade. Você citou violências e desrespeito a direitos humanos, quais são os direitos que mais comumente são desrespeitados no caso dos migrantes e quais são as violências de que eles acabam sendo vítimas? Há situações, por exemplo, que a gente chama vulgarmente de contrabando de imigrantes. São pessoas que são obrigadas ou que são coagidas ou que, na verdade, são enganadas e pagam uma determinada quantia para aceder a um outro país. E, às vezes, esse outro país, eles têm um acesso livre a esse outro país. E, como eles são desinformados, eles nem sabem que eles têm, por exemplo, o direito ao refúgio nesse outro país. Eles acabam entrando em algumas redes criminosas por falta de informação. Então, isso é uma situação de vulnerabilidade que deve ser prevenida. Através de quê? Por exemplo, através da informação. Dizer às pessoas que elas podem migrar, que a migração é uma dinâmica social comum, como tantas outras, e que as pessoas têm esse direito e que ele deve ser informado. Isso é importante. A decisão da migração deve ser uma decisão informada, para que essas pessoas migrem com segurança e não entrem nos riscos que essas organizações criminosas estão trazendo para o contexto da migração. Conferências como esta são um bom momento, um bom espaço para discutir formas de evitar esses desrespeitos ao direito desses migrantes, essas violências, enfim, para tentar suprimir essas vulnerabilidades? Exatamente. Sem dúvida. Porque aí eu estou dando voz às pessoas que passam pelo processo migratório e eu estou dando voz às pessoas que atuam, que trabalham com migrantes, que conhecem as necessidades dessas pessoas, conhecem as vulnerabilidades dessas pessoas para que a gente possa elaborar políticas públicas específicas direcionadas a essas vulnerabilidades e preveni-las, que seria, na verdade, o ideal. E que esse processo migratório, ele seja um processo migratório livre, informado, sem amarras e sem preocupações e que seja uma dinâmica social como qualquer outra. Então, esse momento, essa conferência, ela é extremamente importante para isso, porque eu estou dando voz a essas pessoas. Então, ele é um instrumento de democracia e de participação direta da população brasileira. Muito bem. Então, muito obrigado pela participação. E outras informações a respeito da Primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio estão em www.participa.br.comigrara. De São Paulo, Ricardo Carandina. 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 De São Paulo, Ricardo Carandina.